Fala pessoal, Mayro Vergara por aqui, vamos começar a nossa segunda aula de inglês com filmes e séries ao vivo, pessoal, é muito massa, é muito massa que é ao vivo, agora temos várias aulas ao vivo aqui no canal, aulas ao vivo aqui no canal, primeiro de tudo eu quero saber se vocês aí que estão no chat, no chat box, no chat, no chat, quero saber se vocês estão ouvindo o meu áudio, então me digam aí, eu não estou de remário, está de ressaca, não estou de ressaca, eu estou com cara de cansado, porque eu estou muito cansado mesmo, trabalhando muito, fazendo muito exercício físico também, então assim estou cansado, mas eu vim aqui dar aula para vocês, e é o seguinte, como que está o áudio, me digam como que está o áudio, vamos ver, vamos ver se está saindo bem, não estou de ressaca, eu estou ouvindo, vocês estão ouvindo, escrevam aí no chat, o áudio está bom, o áudio está funcionando, estou ouvindo, está perfeito, está alto, está baixo, está explodindo, beleza, tá? Pessoal, avisos, avisos antes do começo da nossa segunda aula de inglês com filmes e séries, vamos lá, vou dar dois avisos para vocês, dois avisos, o primeiro aviso é o seguinte, é o mesmo das aulas do Léo, aulas da Érica, é o seguinte, aqui embaixo do vídeo, aqui embaixo na descrição deste vídeo, não importa se você está vendo ao vivo, se você está vendo na gravação, se você está vendo no YouTube, se você está vendo no Facebook, não importa, na descrição, se for no Facebook é descrição aí em cima, mas se for no YouTube é descrição aí embaixo, vai ter os links para vocês entrarem na lista de e-mail e no canal do Telegram, seus inergúminos, entrem na lista de e-mail, a gente fica, na realidade, a gente vai fazer uma estratégia para vocês entrarem na lista de e-mail, vou explicar como é que vai ser aqui antes do começo da aula. Os materiais da aula, então essa aula, tem a aula aqui e tem materiais, assim como a minha aula tem material, a aula do Léo tem material, a aula da Érica tem material, eu acho que a gente, eu acho, eu estou pensando nisso ainda, mas eu acho que a gente vai mandar o material só para quem estiver na lista de e-mail ou no canal do Telegram, aí vocês vão entrar, porque se fica assim, a gente fala, entra na lista de e-mail, tem ali o link na descrição, a lista de e-mail e o canal no Telegram, cara, entra nos dois, e além de entrar nos dois, assina o canal do YouTube aqui, tem no momento aqui 630 pessoas online e eu tenho certeza que vários de vocês aí não assinaram o canal, vocês estão só de, só de Brincation with me, né? Então assim ó, assina o canal, assina o sininho, entra na lista e entra no canal do Telegram, tá? Aí você vai receber os avisos das aulas, não só as minhas aulas, porque agora, agora a gente não é mais o Mário Vergara, Mário Vergara, vocês vão ver que aos poucos o Mário Vergara vai deixar de ser, vai deixar de ser assim ó, o Mário Vergara professor de inglês na internet, a gente está se transformando numa escola online de inglês, eu acho que a gente vai até botar, até botar, até mudar o nome do canal, a gente não sabe ainda, mas é uma escola de inglês, então tem aulas com vários professores, vão ter vários cursos, então tem a aula do Léo na terça-feira de Magic Stories, na quarta-feira tem a aula da Érica, que foi ontem, a aula da Érica de Grammar and Vocab, e aí hoje tem comigo aula de inglês com filmes e séries, estamos planejando umas aulas de pronúncia também com um professor novo, secreto aí, que vocês não conhecem ainda, e eu quero trazer ainda mais um professor, porque eu quero que todo dia tenha aula ao vivo nesse canal, então você não vai precisar, você pode estudar na escola da esquina, está tudo ótimo, a escola da esquina é maravilhosa, mas se você quiser ver aula de inglês de alta qualidade todo dia aqui no canal, você vai ver. Então, moral da história, cadastre-se na lista de e-mail, o link está na descrição deste vídeo, aqui embaixo, aqui em cima, depende de onde você está vendo, entra no canal do Telegram, porque eu acho que a gente só vai mandar o material de estudos para quem tiver na lista de e-mail, aí vocês estão ferrados, vocês estão obrigados a ir na lista de e-mail, não tem como. Então vamos lá. Esse foi o primeiro aviso. O segundo aviso, agora a gente vai entrar na aula mesmo. O segundo aviso, a aula é inglês com filmes e séries, segunda aula, a gente vai falar, a gente vai estudar um diálogo, que é uma job interview, uma entrevista de emprego deste filme aqui, o Pursuit, e eu já vou explicar, já vou falar aqui sobre o nome do filme, tá? O nome do filme, em português, é A Procura da Felicidade, em inglês é Pursuit, isso aqui, ó, não é Pursuit, não vai falar Pursuit, não é Pursuit, é Pur, imagina que fosse um Pur, assim, um ã, Pursuit, e aí o Suit é tipo só um longo assim, ó, Pursuit, tá? Pursuit of, todo mundo fala off, né? Off, off, né? Da, da, sei lá, como é que fala, Pursuit of Happiness, tá? Não é off, é of, então Pursuit of Happiness. Aí, os gramáticos, os cheitas da gramática vão dizer, tá errado, Mayro, Happiness é com I, não é com Y, você escreveu errado, você é um professor de inglês muito ruim, só que seu inergúmino, olha só, o nome do filme é este aqui, e eles escreveram Happiness com Y mesmo, errado, tá? O certo é com I, mas eles escreveram com Y, de propósito, por quê? Porque lá no filme, lá no filme tem uma cena onde o cara vai levar o filho dele num, é um care center, um lugar de tomar cuidado, de acho que ele não tem dinheiro, uma coisa assim, e aí lá tem a palavra na parede, não sei se é na parede, tem o Happiness escrito assim na parede, tá errado. Então tem uma cena do filme onde a palavra Happiness tá escrito errado, e aí por causa disso é que o nome do filme, de propósito, eles escreveram, né? Eles fizeram aqui a ortografia do Happiness errado, então este, se você procurar no Google, quer ver, ó, eu peguei aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, se você for lá na Wikipedia, né, tem aqui, ó, este é o filme, tá, ó, na realidade é The, The Pursuit of Happiness, e até eu não sei saber o nome do filme certo, mas tudo bem, vamos colocar o The, The Pursuit of Happiness, tá, então é de propósito que o Happiness, Opa, é de propósito que o Happiness é escrito errado, tá, antes que os, os, antes que os cheitas aí da, da gramática, das palavras, comecem a falar que a gente escreveu a, errado. Ah, e esse filme aqui em português, A Procura da Felicidade, é muito legal, se você não viu, você deve ver, faça um favor pra você mesmo, veja esse vídeo. Cadê a Melissa? A Melissa estava de férias, mas ela volta em breve com novos vídeos pra vocês. Então, pessoal, já falei do filme, agora é o seguinte, o objetivo da aula, preste atenção, preste atenção, qual que é o objetivo da aula? Dessas aulas aqui de inglês, porque cada aula, aula do Léo, aula da Érica, cada aula tem um objetivo diferente. As aulas da série, inglês com filmes e séries, o objetivo é assim, a gente vai estudar um diálogo, né, a gente vai estudar um diálogo, então vamos fazer um passo a passo aqui, né, nós vamos estudar um diálogo de um filme ou série, tá, isso é a primeira coisa que a gente vai fazer. Depois que a gente estudar, aqui na aula, você vai entrar na lista de e-mail que tem aqui na descrição e aí você vai receber os materiais, aí você vai receber o áudio do diálogo, vai chegar o áudio do diálogo pra você, tá, o áudio do diálogo e vai chegar o PDF com todo o diálogo. O que você vai fazer? Você nem vai precisar do PDF, você vai pegar, né, então vamos estudar. Aí, segundo passo, você vai entrar na lista de e-mail, link na descrição, para receber os materiais. Receber os materiais. Aí o passo três, você vai escutar o diálogo um milhão de vezes, tá, basicamente é isso que você vai fazer. Nós vamos estudar o diálogo aqui, junto, na aula, toda quinta-feira, né, aí você vai, você é um cara pra Frentex, né, você entrou na lista de e-mails, não ficou igual os inergúminos que não entram na lista, você entrou, você vai receber o material, com o material você pode até estudar de novo, se você ficar, se você não lembrar de alguma coisa, e aí você vai pegar o áudio, né, e você vai escutar esse áudio um milhão de vezes, ou você vai, você pode ir lá no YouTube, às vezes no YouTube tem a cena, você procura lá, se você procurar no YouTube, Pursuit of Happiness Job Interview, você vai achar a cena, você pode ver a cena, e aí você vai ver um milhão de vezes, até você conseguir entender aquilo muito naturalmente. O objetivo primordial aqui é desenvolver o seu listening, tá? Existem outras, por exemplo, na aula do Léo, você já trabalha mais o speaking, né, na aula da Érica, você já aprende estruturas, gramática, vocabulário, então uma coisa complementa a outra. O importante é que você esteja estudando inglês constantemente, tá? São objetivos diferentes, aulas diferentes. Então, vamos lá, entenderam? Bota no chat aí, escreve Entendi no chat, se você entendeu a lógica da aula, que você vai ver a aula comigo, prestando atenção, você vai entrar no modo aula, lembra do modo aula? Modo aula, né? Você vai fechar o WhatsApp, fechar o Facebook, ver a aula, prestar atenção, depois você vai entrar na lista, porque você é um aluno dedicado, e depois você vai escutar o diálogo um milhão de vezes durante a semana toda, até você entender essa jossa como se fosse português. Combinado? Escreve aí, Entendi. Vamos ver. Entendi, 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 entendi. Ah, Mairo, você demora muito para começar a aula, para de enrolar, vai direto à aula. Véio, se você acha que eu demoro muito para começar a aula, tem um botão de X aqui no canto da sua tela, que você aperta no X, fecha a aula, e você não precisa assistir, é bem tranquilo. Entendeu? Sempre tem alguém para falar, demora muito para começar a aula, então já, ó, quem acha que demora muito para começar a aula, é só fechar a aula e fazer outra coisa da vida, não tem problema. Ninguém é obrigado a ver a aula. Ok, vamos lá, agora vamos começar, agora vamos começar, vamos começar, vamos fechar, vamos tirar isso aqui, isso aqui é o nosso, ó, lembra do modo aula, hein? Fecha o WhatsApp aí. Vamos sair aqui, vamos pegar aqui o nosso texto. Na realidade é assim, ó, nosso texto e nossa cena do filme. Vamos lá, vamos lá, ó, essa aqui é a cena do filme, é uma cena de uns três minutos, a gente vai, a gente vai ver a cena, vamos ver duas vezes. Quando eu tocar aqui a cena para vocês, seu objetivo é ver se você entende alguma coisa, não é para você ficar desesperado, ah, eu não estou entendendo, eu estou perdendo, não entendo, cara, eu quero que, se você não sabe nada de inglês, eu quero saber se você sabe uma palavra, se você entender uma palavra, tá bom, se você entender duas, tá melhor, se você entender três, tá melhor, só vamos ver, né, só vamos ver o quanto vocês entendem, beleza? Eu vou tocar aqui, ó, eu acho que o áudio, deixa eu ver se o áudio tá bom. Se a cena estiver muito baixo, muito alta, daí o volume, vocês me avisam, tá? Agora preste atenção, pare de olhar esse chat aí e vambora. Só ver se você entende alguma coisa. Cris Gardner? Cris Gardner, how are you? Good morning. Cris Gardner. Cris Gardner, good to see you again. Cris Gardner, pleasure. Cris Gardner, I've been sitting out there for the last half hour trying to come up with a story that would explain my being here dressed like this, and I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities that I'm sure you all admire here, like earnestness or diligence and team playing to something, and I couldn't think of anything. So the truth is, I was arrested for failure to pay parking tickets. Parking tickets? What? And I ran all the way here from the Polk station, the police station. What were you doing before you were arrested? I was, uh, painting my apartment. Is it dry now? I hope so. Jay says you're pretty determined. Oh, he's been waiting outside the front of the building with some 40-pound gizmo for over a month. He said you're smart. I like to think so. And you want to learn this business? Yes, sir. I want to learn this business. Have you already started learning on your own? Absolutely. Jay. Yes, sir. How many times have you seen Cris? No, I don't know. One too many, apparently. Has he ever dressed like this? No. No. Jacket and tie. First in your class? In school? High school? Yes, sir. How many in the class? Uh, 12. It was a small town. All right. I'll say. But I was also first in my radar class in the Navy, and that was a class of 20. Can I say something? Um, I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm going to tell you that I don't know. But I bet you what, I know how to find the answer, and I will find the answer. Is that fair enough? Chris, what would you say if a guy walked in for an interview without a shirt on? And I hired him. What would you say? He must have had on some really nice pants. What would you say? Just like that. What would you say? Go ahead. Bye-bye. Go ahead. Go ahead. Simplesmente, simplesmente escreve o que você entendeu, mesmo que você escreva a palavra errado, não tem problema, só para eu ver o que vocês estão entendendo, tá? Beleza, vamos lá, mais uma vez, e aí depois a gente vai para a aula, que eu vou explicar tudo o que eles falaram para vocês, e aí depois vocês vão ver que vocês vão entender muito, muito, muito mais. Não vou tirar o chat, porque eu gosto de ver o chat, e se você não gosta do chat, é só não olhar para o chat, tá tudo de boa, deixa o chat aí, eu gosto de me comunicar com vocês, então vamos lá, vamos lá, é só você não olhar para o chat, é só eu escuto a parada, não precisa olhar para o chat, vamos embora, eu vou tocar de novo, preste atenção, preste atenção. Chris Gardner? Chris Gardner, how are you? Good morning, Chris Gardner, Chris Gardner, good to see you again, Chris Gardner, pleasure. I've been sitting out there for the last half hour trying to come up with a story that would explain my being here dressed like this, and I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities that I'm sure you all admire here, like earnestness or diligence and team planes to something, and I couldn't think of anything, so the truth is, I was arrested for failure to pay parking tickets, parking tickets, and I ran all the way here from the Polk station, the police station. What were you doing before you were arrested? I was painting my apartment. Is it dry now? I hope so. Jay says you're pretty determined. Oh, he's been waiting outside the front of the building with some 40-pound gizmo for over a month. He said you're smart. I like to think so. And you want to learn this business? Yes, sir, I want to learn this business. Have you already started learning on your own? Absolutely. Jay. Yes, sir. How many times have you seen Chris? I don't know. One too many, apparently. Has he ever dressed like this? No. No. Jacket and tie. First in your class? In school? High school? Yes, sir. How many in the class? Twelve. It was a small town. I'll say. But I was also first in my radar class in the Navy, and that was a class of 20. Can I say something? I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm going to tell you that I don't know. But I bet you what, I know how to find the answer, and I will find the answer. Is that fair enough? Chris, what would you say if a guy walked in for an interview without a shirt on, and I hired him, what would you say? He must have had on some really nice pants. That's right. That's right. That's right. E aí vocês vão ver que vai ficar muito tranquilo de entender o que está sendo dito. Isso não quer dizer que depois da aula vocês não têm que praticar. Vocês têm que praticar depois da aula. Mas vamos lá. Deixa eu conferir se está tudo certinho aqui. Eu botei até uns timestamps. Timestamps é tipo a marcação de tempo do diálogo. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui até os 51 segundos e aí depois a gente vai ver. Eu não vou explicar em detalhes. A gente vai meio que passar por cima, porque o diálogo é um pouco longo. Então a aula vai demorar muito. Se eu explicar nos mínimos detalhes, vai demorar muito. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai dar uma batida por cima. Ok? Vamos lá então. O cara, o nome do cara, do personagem principal ali do Will Smith é Chris Gardner. Chris, Chris Gardner. É bem inglês assim, bem caipira. Chris Gardner. Chris Gardner. Então ele chega lá. Chris Gardner. Chris Gardner. Acho que a mulher apresenta ele. Chris Gardner. E aí ele chega lá e fala. How are you? Isso aqui vocês sabem, não sabem? How are you? Como vai você? How are you? Como vai você? Aí ele fala. Good morning. Good morning. Como vai você? Bom dia. Aí eles ficam lá. Chris Gardner. Chris Gardner. Sabe que você vai se apresentando? Eu sou o Chris Gardner. Eu sou o Chris Gardner. Então essa parte não tem mistério. Aí o cara fala pra ele assim, ó. Good to see you again. Good to see you again. Isso aqui é bom em ver você. Literalmente assim, ó. Good to see. Good é bom. See é ver. You é você. Again é de novo ou novamente. Então é good to see. Bom em ver. Bom de ver. Bom de ver você novamente. Ou seja, bom te ver de novo. Você encontrou alguém que você já tinha encontrado antes. Oh, good to see you again. Good to see you again. Você não tem que pensar muito em... A galera fala muito como eu monto as frases em inglês. Na realidade você não tem que montar muito frases em inglês. Você tem que saber frases em inglês. Então assim, né? How are you? Como vai você? Você encontrou uma pessoa, um gringo, seu amigo, que você não viu um tempão. How are you? Good to see you again. Tá? Oh, good to see you again. Bom te ver de novo. Aí vai lá. Chris Gardner. Chris Gardner. Pleasure. O que é pleasure? Um prazer. Um prazer. Quer falar um prazer? Pleasure. 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 Tá? Aí vem a primeira frase mais tricky. Mais complicadinha do texto aqui. Que ele fala assim, ó. I've been sitting out there. I've been sitting out there. Tá? Out there. There é tipo lá. Out é tipo do lado de fora. Out there é lá fora. Tá? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Out there. Quer dizer lá fora. Quer dizer, lá fora? Out there. Out there. Out there. Out there. Out there. Ok? Agora, I've been sitting. Isto aqui, eu peguei até uns exemplos aqui. Cadê minhas notes? Cadê minhas notes? Aqui minhas notes. Isso aqui, ó. Isso aqui, se você for na aula. Na aula. Vamos pegar aqui o whiteboard. Aqui eu vou ter que dar uma explicadinha pra vocês. Pra vocês pegarem o I've been sitting. Tá? Se você for na aula de gramática, né? Eles vão falar que isso aqui é o present perfect continuous. Que é o present perfect continuous. E aí vai ter toda uma explicação do que é o present perfect. De como é que ele funciona. Mas é o seguinte, ó. É o seguinte. Quando você... Esse... Tá vendo esse V aqui? I've. I've. Isso aqui é uma contração. É uma contração de I have. Então, isso aqui é I have been sitting. Tá? Quer ver como é que isso aqui é tosco de aprender? Se você traduzir isso aqui ao pé da letra. Se você traduzir... E eu tenho mais duas frases aqui, ó. Que eu pegar. They've been talking. Eu notei. I've been teaching. Tá? Eu vou pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar com o I. I have been talking. E eu vou colocar aqui também. I have been teaching. Tá? Sitting... Vamos fazer uma tradução ao pé da letra. Vamos fazer uma tradução ao pé da letra. E aí depois vocês vão ver que não precisa nem pensar no present, perfect, continuous. Vocês vão entender. I have been sitting. Tradução ao pé da letra. Imagina se eu vou pegar o dicionário e vou traduzir cada palavra. Seria tipo assim, ó. Eu tenho estado... Isso aqui não é o significado. Isso aqui é só uma tradução ao pé da letra, tá? Eu tenho estado sentando. Isso aqui ao pé da letra é... Eu tenho estado falando. E isso aqui é... Eu tenho... Ao pé da letra, gente. Não é o significado real. É só o que cada palavra quer dizer. Eu tenho estado... Eu tenho estado... Escreve no chat aí pra mim. Vamos ver. Vamos ver. Isso aqui é o literal, ó. Isso aqui é o palavra por palavra, né? Mas o que quer dizer? Né? Ó. O Shadow já mandou aí. Eu estava sentado. O que mais? E essas outras aqui de baixo? Vamos lá, pessoal. Eu quero a participação de vocês. Eu quero que você use o cérebro aí pra... Pra você me dizer o que essas três frases querem dizer. Né? O que que é? Eu estava sentado. E as outras? E as outras? E a de baixo aqui? Estava sentado. Estava sentado. E esse aqui? Eu tenho estado falando. O que que é isso aqui? E essa de baixo? Vocês estão falando só da primeira. Eu quero saber das três. Cadê, ó? Eu estava ensinando. Eu estava conversando. É isso mesmo, tá, gente? I have been sitting, tá? Isso aqui é uma coisa que você estava fazendo no passado. Por isso que a tradução é eu... A tradução literal seria eu tenho estado sentado. É um negócio que você estava fazendo e você continua fazendo. Então isso aqui, I have been sitting, é eu estava sentado. Né? Eu estava sentado. Eu estava sentado. I have been talking, né? É eu estava conversando, né? Dá pra traduzir também como eu venho conversando. É uma coisa que vem do passado e você vem fazendo. I have been teaching, é tipo assim, eu venho ensinando. Ou eu estou ensinando, né? Eu venho... Eu gosto muito do eu venho ensinando. Eu estou ensinando, né? Eu estou... Vamos pegar a frase inteira aqui, ó. Vou pegar uma frase inteira que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Por exemplo, se eu pegar essa frase aqui, ó. Preste atenção. Ó. Essa frase aqui, ó. I've been teaching, né? Eu tenho estado... Ah, eu vou... Eu tenho estado ensinando, ó. I've been teaching... Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Se você pegar essa frase aqui, ó. I've been teaching, eu tenho estado ensinando at the university, na universidade since June. Desde junho. Ou seja, eu estou ensinando, eu venho ensinando, eu estive ensinando na universidade desde junho. Isso aqui quer dizer o quê? Cara, desde junho eu estou dando aula na universidade. I've been teaching... Eu gosto muito da tradução com venho. Eu venho ensinando... Dá pra dizer com estou também. Eu estou ensinando na universidade desde junho. Uma coisa que você estava fazendo... Na verdade, eu estou dando aula, né? Isso é o sentido. Mas é uma coisa que você estava fazendo no passado e que você continua fazendo agora. I've been teaching. O outro exemplo que eu peguei foi esse aqui, ó. Né? Eu vou mudar isso aqui. Ah, não. Deixa assim, ó. They, que é eles, tá? Que é eles. They've been talking for the last hour. For the last hour, quer dizer... Pela... Faz uma... Literalmente é pela última hora. Pela última hora. Então, they've been talking. Eles... Ao pé da letra. Eles têm estado falando. Ou seja, eles estão falando. Eles vêm falando pela última hora. Eles estão a uma hora falando, tá? They've been talking. I've been teaching. Alguém perguntou... Ah, mas não podia ser was. Não! Isso aqui é uma estrutura do inglês. I've been... Você quer dizer... Cara, eu venho dando aula de inglês desde não sei o quê. I've been teaching English since... Sei lá... 2005, tá? É uma estrutura do inglês. Eu não quero que vocês pensem... Tá, mas se eu fosse falar isso de tal jeito... Eu só quero que vocês entendam essa estrutura... Sem a gente ter que entrar naquelas regras... De não, isso aqui é o present perfect continuous. E o present perfect continuous... Você usa em tal e tal situação. E a estrutura é o pronome... O pronome pessoal. Mais o verbo have. Mais o verbo no participio. Não, a gente não quer nada disso. Eu só quero que vocês entendam. I've been teaching. Eu venho ensinando. Comecei a ensinar, continuo estudando. They've been talking. Eles estão falando. Eles começaram a falar no passado e continuam falando até agora. E aí no texto... I've been sitting. I've been sitting. I've been... Sitting é sentando. Eu venho sentando. Eu estou sentando. Quer dizer... Eu estava sentado. Aonde? Out there. Lá fora. I've been sitting out there. Eu estou há um tempão lá fora sentado. Ele não está mais sentado. Entendeu? Mas esse é o sentido. Pessoal... Pegaram? Pegaram? I've been talking. Eu venho falando. Estou falando o tempão. I've been teaching. Estou ensinando. Estou ensinando. Comecei a ensinar no passado e continuo ensinando. I've been sitting. Eu estou sentado. Fiquei sentado. É que o sitting não é que você continua sentado. Na realidade, se você... Se você estiver sentado assim num lugar. Você está uma hora lá. Você pode falar... I've been sitting here for the last hour. I've been sitting here for the last hour. Eu estou sentado aqui. Eu venho estando sentado aqui pela última hora. Ok? Ok? Então tá, ó. Então ele chega lá. Né? I've been learning English with Mário. Mas meu nome é Mário, né? Mário, né? Então, ó. I've been sitting here... I've been sitting out there. Eu estou sentado lá fora. Né? Out there. Lá fora. For the last half hour. For the last half hour. Literalmente. The last half hour é pela... Literalmente é pela última meia hora. Né? The last é a última half hour, meia hora. Cuidado pra não falar half, tá? Metade não é half. É half. Half. Então, for the last half hour. Pela última meia hora. E aí ele vai dizer assim, ó. Presta atenção. Trying to come up with a story. Trying to come up with a story. Trying to é tentando, né? O verbo tentar é try. Aqui é try, é tentando. E aí a gente tem esse come up with. Ó. Presta atenção nessa expressão aqui, ó. Come up with. Isso aqui, você não vai pensar no que que é come, no que que é up, no que que é with. Você vai aprender que come up with é bolar ou inventar alguma coisa, né? Se você come up with alguma coisa, você inventa alguma coisa. Você bola alguma coisa. Uma ideia, uma história. Então, ele fala, ó. Trying to come up with a story. Tentando, tentando bolar, inventar uma história. Aí o Carlos me pergunta no chat. O que que é Ben? Não é pra você pensar o que que é Ben, né? Eu já, eu explico. I've been sitting. Eu tava sentado. I've been talking. Eu tava falando. I've been playing the guitar. Eu tava tocando a guitarra. Continuo tocando até agora. Agora, foque na estrutura. Não fique focando na palavra individual, tá? A palavra individual tem mil sentidos diferentes. Você tem que sempre... A gente que sabe inglês, a gente não fica focando na palavra. A gente sabe as estruturas. Eu não fico pensando. Que que é come? Que que é up? Que que é with? Eu sei. Come up with. Come up with a story. Inventar uma história, tá? Então, ó. Contextualizando. I've been sitting out there for the last half hour, trying to come up with a story. Eu tava sentado lá fora pela última meia hora, tentando inventar uma história. Come up with a story. That would explain my being here dressed like this. Por partes. That would explain. Explain é explicar, certo? Explain. Would explain. Essa palavrinha aqui, ó. Would. Ela tem um milhão de sentidos diferentes e de maneiras diferentes de usar. Esta maneira que está sendo usada aqui é quando... Você pode usar o would pra expressar algo que você quer que aconteça, né? Então, assim, quando ele fala assim, ah, eu queria inventar uma história em português que explicasse. Que que é explicasse? É que você quer que aquilo aconteça. Você quer que a história explique a parada. Então, o would explain, neste caso, é o would, ele modifica o explain e o explain, que é explicar, vira explicasse. É tipo um desejo, né? Ah, por exemplo, se eu falar... Cadê o nosso... Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Você tá muito... Os caras tão fazendo... Tem um amigo seu que tá fazendo muito barulho. Você fala assim, I wish. Que que é I wish? I wish é desejo. Mas quando você fala, I wish, é tipo assim, eu gostaria. I wish... Eu gostaria que você ficasse quieto. Que você ficasse quieto. Quieto é quiet. Então, I wish you would be quiet. Be é ser ou estar. Então, esse would be... Assim, literalmente, você estivesse, fosse, ficasse quieto. Estão entendendo? Como o would aqui explica um desejo. I wish... Eu gostaria que... You would be quiet. Que você... Would be quiet. Ficasse... Would be, ficasse quieto. Tá? Explica essa coisa que você quer... Só que assim, o would, ele modifica o verbo de várias maneiras, né? Por exemplo, tem um... Se eu falar assim... I would go... Isso aqui já é... Eu iria... É uma alteração do verbo um pouco diferente, tá? Mas neste... Então, a gente não vai entrar nos outros... Nos outros sentidos de would. Ou nas outras formas que ele modifica o verbo. A gente vai se concentrar nisso aqui, ó. Would be quiet. Ficasse quieto. Ou aqui... A story... Uma história... A story... That would explain. Que explicasse, né? Poderia... A Jennifer perguntou... Would explain poderia ser... Poderia ser... Explicaria? Sim. Em outros contextos, sim. Mas aqui é que explicasse, né? Não é uma história que explicaria. Não, é uma história que explicasse. Expresso um desejo, tá? That would explain my... Agora presta atenção aqui, ó. O foco não é entrar em detalhes, tá, gente? Vocês curtem muito entrar em detalhes. Ah, mas aquele detalhinho... Cara, o foco é entender. Você tem que entender isso aqui. Só foco é entender. Você entendeu? Trying to come up with a story. Entendi. Beleza. That would explain. Que explicasse. Que explicasse. My being here. Essa frase aqui, my being here, significa eu estar aqui. Tem duas maneiras de você falar isso aqui. Preste atenção. As duas estão corretas, tá? Você pode... Ele poderia ter falado assim... A story that would explain... Primeira maneira. Me being here. Isso aqui, ó. Uma história that would explain... Que explicasse me, eu, being, eu estar aqui. É o ato de eu estar aqui. Me being here. Ao pé da letra eu estando aqui, tá? Esta é uma maneira. Me being here. Eu estar aqui. Só que você pode também falar assim, ó. My being here. Aqui muda um pouco. Porque my é tipo assim, meu. Being é o ato de estar. E here é aqui. Então isso aqui seria o meu ato de estar aqui. My being here seria o meu ato de estar aqui. Me being here seria eu estando aqui. Agora, você vai esquecer tudo isso que eu falei. Essa explicação que não serve pra nada. E você só vai aprender que me being here ou my being here, ambos querem dizer eu estar aqui. Ou a minha... É! Isso aí, Matheus. É tipo a minha presença aqui. O my being here é a minha presença... Matheus é o cara. Matheus fez a tradução perfeita. A minha presença aqui. E esse aqui é eu estar aqui. Só que você vai esquecer isso aqui. E você vai simplesmente aprender que me being here, my being here, é eu estar aqui. É eu estar aqui. Ok? Então, ele vai falar assim, ó. No texto. A story. Uma história that would explain... Que explicasse... Ali é my being, né? Explicasse a minha presença aqui. My being here. Ou explicasse eu estar aqui. Dressed like this. Dressed é vestido. Vestido de roupa. Dressed like this. Dessa maneira. Um detalhe muito importante aqui no dressed. Tá vendo que tem o ed aqui no final? Tá vendo? Você não vai falar ed. Você não vai falar dressed com d. Você vai falar com som de t. Então, você vai falar dressed. Dressed. É até mais fácil de falar. Dressed. Dressed. Dressed like this. Tá? Escreve com ed no final. Mais versão de t. Matheus é o cara. Dressed. Não é Matheus? Matheus é o cara. Dressed. Dressed. Não é minha estadia. É eu estar aqui. My being here. Eu estar aqui. A minha presença aqui. O fato de eu estar aqui. Não importa como você traduz. Não importa como você traduz. Não importa como você entender. Entender o que está sendo dito. Tá? Ó. Contextualizando. I've been sitting out there. Eu estou sentado lá fora. For the last half hour. Pela última meia hora. Trying to come up with a story. Tentando bolar. Tentando inventar uma história. That would explain. Que explicasse. My being here. O fato de eu estar aqui. Eu estar aqui. A minha presença aqui. Dressed like this. Vestido dessa maneira. Maira. Por que o pessoal foca tanto em detalhes inúteis? Porque a gente é burro. Eu sou burro. Vocês são burros. A gente é burro. A gente é burro. Que se a gente souber o detalhezinho do detalhezinho. A gente vai aprender inglês. A gente acha que inglês é tipo uma ciência. Assim. Cheio de... Não é. Entendeu? Então a gente tem que parar com essa mentalidade do detalhezinho. E focar em entender frases. Como é que eu digo isso? Como é que eu entendo isso? É só isso que você precisa aprender inglês. Tá? Então é por isso. É burro isso mesmo. E não estou falando que vocês são burros. Todo mundo é burro. Eu sou burro. Vocês são burros. Mas... A gente supera a burrice estudando todo dia. Foi assim que eu fiz. E eu aprendi. Se eu aprendi, você também consegue aprender. Então vamos lá. E aí ele fala o seguinte. Ele fala o seguinte. And I wanted... Wanted. And I wanted to come up with a story. Não tem mistério nenhum aqui. I wanted. Eu queria. Verbo querer. Want. And I wanted. Eu queria. And I wanted. E eu queria to come up with a story. Aqui. Wanted to come up with a story. E eu queria bolar uma história. Eu queria inventar uma história. Ah, mas por que tem o to ali? Não importa. Só entende. I wanted to come up with a story. Eu queria bolar uma história. Eu queria... Manda o hashtag Somos Todos Burros. Essa hashtag nós vamos mandar. Porque isso aqui é um exercício de humildade, gente. Entendeu? Humildade. Somos todos burros. Eu não sou inteligente. Eu sou burro. Se você assumir que você é burro, mas que você... Se você se esforçar, você aprende. Sabe quem que não aprende inglês? Os caras que se acham intelectual inteligente. Eu falo pra vocês. Quanto mais inteligente o cara, mais difícil de aprender inglês. Porque ele fica focando nos detalhezinhos, né? Então manda o hashtag Somos Todos Burros. Que você vai ver que isso vai fazer você ser mais humilde. Você vai aprender mais. Tá? Somos todos burros. Por isso que a gente vai estudar todo dia aprender inglês. Porque a gente não nasceu com o dom. Tá? Então vamos lá. And I wanted to come up with a story. E eu queria bolar e inventar uma história. Ok? Aí é muito fácil. Olha só, gente. Continue. That would demonstrate. Demonstrate. Demonstrar. Mesma coisa que antes. Would demonstrate. Que demonstrasse. Igual aqui. Explain. Explicar. Would explain. Que explicasse. That would explain. Que explicasse. Aqui. That would demonstrate. Que demonstrasse. Qualities. Qualities. Qualidades. Não é? Qualidades. E aí ele continua assim. Então, that would demonstrate qualities. Que demonstrasse qualidades. That I'm sure. O que é I'm sure? Inclusive essa palavra aqui tem as controvérsias da pronúncia, né? Você pode falar sure. Eu sempre falava sure. Sure. Mas aí depois me falaram que era tipo sure. Sure. Tem gente que já me falou que é tipo sure. Eu fui no aquele site de pronúncia, o Forvo. E cara, tem doze americanos falando lá. Cada um fala de um jeito diferente. Então, eu gosto de falar sure. I'm sure. Ou sure. É um or. Or. Sure. I'm sure. I'm sure. Ou I'm sure. É eu tenho certeza. Tá? Ou eu estou certo. Então, né? That I'm sure. Que eu tenho certeza. You all admire here. Isso aqui é tosco, né? Vocês todos admiram aqui. That I'm sure you all admire here. Que eu tenho certeza que vocês todos admiram aqui, né? E aí ele fala assim, ó. Like earnestness or diligence. Essas palavras tem que decorar. Earnestness é seriedade, né? Seriedade. E diligence é diligência, né? Tipo, fazer tudo certinho, todo dia, com disciplina. Então, ele queria demonstrar, ó. That would demonstrate qualities. Que demonstrasse qualidades. That I'm sure you all admire here. Que eu tenho certeza que todos vocês admiram aqui. Like earnestness or diligence. Como seriedade ou diligência. Aí ele fala, team playing. O que é team playing? É espírito de equipe, né? Playing não é exatamente espírito. Playing é tipo o ato de jogar. Mas se você tem team play, se você tem team playing, você tem o espírito de equipe. E aí ele fala assim, something. Tipo assim, alguma coisa. Eu queria chegar aqui com uma história que mostrasse pra vocês essas coisas. Fiquei pensando. Fiquei tentando come up with a story. E aí ele fala assim, and I couldn't think of anything. I couldn't think. Eu não consegui pensar. I couldn't think. Eu não consegui pensar. Tá? Could, could é tipo o passado do verbo can, que é conseguir, que é poder. Aqui está no negativo, então tá contraído. Seria I could not, I could not think. Eu não consegui pensar. Só que eles não falam could not. Eles falam couldn't. I couldn't think. Você tem que focar sempre em aprender as estruturas. Eu não consegui pensar. I couldn't think of anything. Tipo, ao pé da letra. Na realidade, é o seguinte. Think of é pensar em. Então pensa assim, I couldn't think of. Eu não consegui pensar em. Tá? Pensar em alguma coisa, tem dois jeitos de você falar. Você pode falar think about something. O que é isso aqui? Pensar em algo. Think about something. E think of something. O que é isso aqui? Pensar em algo. Antes que os gramáticos loucos aí falem. Think about, think of. Ambos querem dizer pensar em. Think about something, pensar em algo. Think of something, pensar em algo. Então aqui, I couldn't think of anything. Eu não consegui pensar em anything, nada. Pessoal, agora que a gente chegou aqui, nos 51 segundos, é hora da gente escutar o diálogo. Certo? Ó, a gente vai escutar até os 51 segundos. E agora vocês, depois que tocar, preste atenção. Depois que eu tocar o diálogo, não olha pro chat agora. Escuta o diálogo. Você vai me dizer quantos por cento a mais você acha que se entendeu. Se você entendeu 30% a mais, você vai escrever no chat. 30%. Se você entendeu 50% a mais, você vai escrever 50%. Se você entendeu 100% a mais, você vai entender 100%. Ah, Mário, eu não sei muito bem quanto... Cara, chuta. Não é pra ser preciso aqui. É só pra gente ter uma noção se você entendeu mais. Vamos lá. Ó, não fique olhando pro chat agora. Escute o diálogo até os 51 segundos. Quando acabar, aí você vai no chat e coloca lá quantos por cento a mais você entendeu. Baseado no que a gente... Cara, você vai entender mais. Preste atenção. Let's go. A palavra earnestness. Earnestness. Essa aqui, ó. Pediram pra pronunciar de novo. Você vai ver ele falar no diálogo, ó. É earnestness. Né? Earnest. Na realidade, se você quebrar ela, earnest, earnest, earnestness, tá? Mas não se preocupa muito com a pronúncia. Vamos focar aqui, ó. Vamos focar aqui no... Vamos lá. Vamos lá. Estão preparados? Preparados? Preste atenção. 51 segundos. Depois você escreve no chat quando você entendeu a mais. Chris Gardner? Chris Gardner. How are you? Good morning. Chris Gardner. Chris Gardner. Good to see you again. Chris Gardner. Pleasure. Vou tocar de novo. I've been sitting out there for the last half hour, trying to come up with a story that would explain my being here dressed like this. And I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities that I'm sure you all admire here, like earnestness or diligence and team playing to something. And I couldn't think of anything. E aí, pessoal? E aí? Como é que foi o progresso no entendimento? O progresso no entendimento? Vamos arrumar aqui o lugar do chat. Ó, galera falando que entendeu 100%, 30%, 70%, 80%, 90%. Cara, essa... Agora fala pra mim, seus energúmenos. Fala pra mim. É difícil aprender inglês? Foi difícil? Foi difícil fazer isso aqui que a gente fez? Foi difícil ver o texto, depois assistir a minha explicação, depois escutar de novo, e aí aprender... Aí, aí, meu Deus, entendi mais. Foi difícil? Não foi difícil, sabe? O que é difícil no inglês é que você tem que fazer isso todo dia, durante 4 anos. Isso que é difícil. Se você fizer isso todo dia durante... Claro, tem outras técnicas, não é exatamente só isso. Mas se você fizer só isso todo dia, cara, o seu inglês melhora todo dia. Todos vocês, sem exceção, sem exceção, todos vocês que melhoraram o entendimento dessa ceninha, nessa aula aqui de 40 minutos, entendeu? Todos vocês, o inglês de vocês melhorou. Neste exato momento, pum, melhorou. Você sabe mais o inglês. Seu ouvido está mais acostumado com o inglês. Você aprendeu algumas palavras, você percebeu, e foi um nada, né? Agora imagina, agora imagina. Presta atenção aí. Imagina se você pegar esse texto e passar 3 dias escutando ele. Ele tem 3 minutos. Você escutar 100 vezes essa parada. Cara, seu inglês vai melhorar. E aí você repete, 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 repete. Aí depois vai para outro texto, depois vai para outro texto. Toda semana vai ter um texto novo aqui para vocês, tá? Beleza? É a mágica do aprendizado do inglês. Só tem que ter diligence, né? Tem que ter disciplina para aprender. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos, porque a aula já está aqui 10h47, né? Então a gente não pode perder tempo. Vamos embora. Vamos embora. Sem perder tempo, vamos ver as outras partes do diálogo. Eu vou tentar ir um pouco mais rápido aqui, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Espera aí. Vamos lá. O diálogo vai continuar assim, ó. Ele vai falar assim, ó. So the truth is. Isso aqui é, então a verdade é. Truth é verdade. So the truth is. Porque ele falou, não inventei nenhuma história. Então a verdade é. I was arrested. Arrested é preso. Eu fui preso. I was arrested. Pessoal, agora que você está aqui comigo, deixa um pouquinho de lado o chat. Conforme eu vou falando aqui as frases, tenta repetir em voz alta só para dar uma gravada na sua cabeça. Então, so the truth is. Para você reconhecer no texto. Então a verdade é. I was arrested. Eu fui preso. Preso. E aí ele fala assim, for failure to pay parking tickets. Parking tickets. So, ticket é uma multa. Se você recebe um ticket, você recebeu uma multa nos Estados Unidos. Então, parking ticket. E parking é estacionamento. Então, parking ticket é multa de estacionamento. Aqui está no plural, né? Multas de estacionamento. E aí ele fala, ó. I was arrested for failure to pay parking tickets. Eu fui preso por falhar, né? Failure é falha. Então seria por falhar. Eu fiz uma tradução bem ao pé da letra, né? A gente poderia ter traduzido como por não pagar as multas. Mas aqui eu traduzo bem ao pé da letra para vocês pegarem a lógica do inglês. Então, por falhar em pagar multas de estacionamento, né? E aí o cara fala, parking tickets. O cara meio que tira um sarro, assim. Parking tickets. Multa de estacionamento. E aí ele fala, and I ran all the way here. Olha essa frase aqui, ó. I ran all the way here. Essa aqui eu vou botar aqui para explicar rapidinho. O que que é ran? O que que é ran? É o passado de run, né? Run é correr. O passado de run é ran. Não é runed, tá? Não existe runed. É run, correr. Passado de correr, ran. Olha só. Esse aqui é a, run. Esse aqui é a, ran, ran. Então, I ran. Eu corri. All the way here. Literalmente. Todo o caminho aqui. All the way. Way é o caminho. É pra onde, way pode ser maneira também. Mas, se eu perguntar, do you know the way? Eu tô perguntando se você sabe o caminho, né? Eu corri todo o caminho aqui. I ran all the way here. Ou seja, eu corri até aqui, tá? I ran all the way here. And I ran all the way here. E eu corri todo o caminho até aqui. From the Polk Station. Polk Station é a delegacia. Station aqui, é... Station poderia ser estação, né? Mas, nesse caso, é delegacia, tá? Polk Station é a delegacia Polk. Polk é o nome da delegacia, né? E aí ele fala... Ele até dá uma clarificada. Ele fala... From the Polk Station. Da Polk Station. The Police Station, né? Police. Police. Police Station. Delegacia de polícia. Detalhe aqui que não é policy, né? É police. Police. É p-lis. Police. Lease. P-lis. 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 Police. E o p-lis é forte. Police. Não é poliis. É poli... Não. P-lis. Não, é o l-is que é forte mesmo. Poli... É. P-lis. Não, é... É, confundi. É o l-is que é forte. Police. Police. Police, tá? Police Station. Então, ó... I ran... And I ran all the way here from the Polk Station. The Police Station. A delegacia de polícia, tá? E aí o cara fala pra ele assim... What were you doing? O que que você tava fazendo? Essa é outra frase que vocês tem que pegar ela e saber falar ela assim na ponta da língua, entendeu? Que é... O que estava você fazendo? What were you doing? What were you doing? Né? What were you doing? What were you doing? Você não precisa falar what were you doing. Você vai ver que no diálogo ele fala... What were you doing? É, police. Né? What were you doing? O que que você tava fazendo? Before you were arrested. Antes você ser preso. Ou seja, antes de você ser preso. What were you doing before you were arrested? É, estressa o lê, né? Police. Police. É que eu tava pensando aqui no áudio e eu buguei meu cérebro. Mas é isso mesmo. P... E o p... É um õzinho. Não é pô. Não é pô. É p... P... É um õ. É o chuado em inglês. P... Police. Police. Tá? What were you doing? O que que você tava fazendo? Before you were arrested. Antes de ser preso. E aí ele fala assim, ó. I was painting my apartment. Eu tava pintando o meu apartamento. Também não tem nenhum mistério aqui. I was painting my apartment. Eu tava pintando o meu apartamento. E aí o cara pergunta pra ele. Is it dry now? Né? O que que é dry? Dry é seco. Seco. Então ele pergunta. Está isso. Esse it. It. É isso. Esse it. Sempre que eles querem... Tipo assim, ele quer falar o apartamento. Ele quer se referir ao apartamento. É ele o apartamento. Eles usam it. Então, is it. Isso aqui é literalmente. Is... Né? Is the apartment dry? Só que em vez de repetir. Tipo, em vez de repetir assim, ó. I was painting my apartment. Is the apartment dry? Está o apartamento seco. Ele bota o it pra substituir o the apartment. Né? Tipo, ele tá seco. Is it dry? E tá seco. Né? Ele está seco. Está ele seco. Ou seja, o apartamento. Now. Agora. E aí ele fala. I hope so. Eu espero que sim. I hope so. Tá? Vamos assistir essa parte agora. Vamos lá. Vamos lá. Essa parte vai até o... 1 minuto e 12. Eu vou tocar só essa parte duas vezes, tá? Então vai aqui dos 51 segundos até 1 minuto e 12. Preste atenção. Depois de eu tocar aqui, você vai escrever no chat o quanto melhorou o seu entendimento em porcentagem. Vamos lá? Vamos lá. Preste atenção. Let's go. Vamos de novo, vamos de novo. 51 segundos aqui. Vamos lá, ó. Vamos até voltar um pouquinho mais. Ok, 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 ok. Fizemos mais uma parte. Vamos lá. A próxima parte, entendimento melhorando, entendimento melhorando. Vamos lá, vamos rapidinho. Eu vou passar rápido aqui, senão a aula vai ficar gigante. Vai ser bom para aqueles que gostam de reclamar, né? Que eu fico enrolando hoje e não tenho enrolação. Vamos lá. Aí o cara lá que está entrevistando ele, vai dizer assim, ó. Jay é o nome do carinha do lado, aquele cara que falou do parking tickets, né? Que tirou o sapo. Jay says, says, é tipo assim, é o Jay fala que, ou o Jay diz, tá? Esse says, aqui é a terceira pessoa do verbo say, né? De dizer, falar. Então, por exemplo, eu falo, eu digo. I say. Ele diz, he says, tá? I say, he says. Então, o Jay says, o Jay fala, o Jay diz, you're pretty determined. Você é muito determinado, né? Determined é determinado, pretty é muito neste caso e aqui é contração de you are, né? You are pretty determined. Você é muito determinado, só que contraiu esse you are e virou your. Aí você fala your, your. You're pretty determined. Então, o Jay says you're pretty determined. O Jay fala que você é um cara muito determinado. E aí o Jay vai falar assim, ó. He's been waiting. O que é waiting? Esperando. Essa estrutura é aquela mesma que a gente viu lá no começo do texto. Só que a diferença é que você está na terceira pessoa. O que é terceira pessoa, Mario? É o seguinte. Quando você fala I, né? Eu, I've been sitting. Vamos pegar o sitting, né? Se fosse falar, isso aqui é eu tava sentado, né? Se fosse falar ele, seria, e aqui é I have, né? I have been sitting. Se fosse ele, quando você usa o verbo have aqui, não dá pra falar he have. Não existe. É he has. Tá? O verbo have na terceira pessoa vira has. Então, he has been sitting. E a estrutura que tá aqui, ó, é essa aqui, ó. He has been waiting. O que que isso aqui quer dizer? Escreve aí no chat pra mim. He has been waiting. Ou seja, ele tem estado esperando. Igual lá no começo. Ou seja, ele tá esperando. Ele começou a esperar e continua esperando. Ele está esperando. He's been waiting, né? Se fosse não contraído, seria he has been waiting. Ele tá esperando. He's been waiting outside. Outside, outside significa do lado de fora, tá? Outside. Inside é do lado de dentro. Outside é do lado de fora. Qual que é a diferença de your pra your? Não tem, tá? You are, contraído. E your, que significa seu, pronuncia your. Ambos pronunciam da mesma maneira, tá? Pronuncia your, your, your. Your, your. Ok? He's been waiting outside. Ele tava esperando outside, lá fora, né? Só que ele fala assim, outside the front of the building. The front of the building. The front of the building é a frente, a frente do prédio, a parte da frente. Ou seja, outside the front of the building é do lado de fora da frente do prédio. Então ele tava na frente do prédio, do lado de fora. E ele tava esperando. He's been waiting outside the front of the building. Você tem que tentar entender isso com uma frase inteira. He's been waiting outside the front of the building. Ele tava esperando outside the front of the building. Outside the front of the building. Na frente, do lado de fora, na frente do prédio. E aí ele fala assim, ó. With some 40 pound gizmo for over a month. Essa frase, essa palavra aqui nem eu sabia o que que era. Gizmo. Gizmo é tipo uma engenhoca. É um aparelho, uma bugiganga. É um gizmo. Até babei. Gizmo. Gizmo. Tem um O. O inglês adora fazer esses A, I, O. E a gente que fala português, a gente não gosta de fazer isso. Então é o gizmo. A gente fala gizmo. Mas em inglês não é O. Gizmo. Gizmo. Quanto mais você for. Pode fazer bem longo. O, I, A, né? I. É você. Não é A. É I. Gizmo. Fala o O longo, tá? E aqui ele fala, ao pé da letra, com algum, né? Ao pé da letra. With some, com algum, 40 pound. O que que é 40? 40, o número 40. Pound é libra. O que que é libra, Mário? É uma unidade de medida, né? Aqui no Brasil a gente fala quilos. Mas lá nos Estados Unidos eles falam pounds. Então eles não medem em kilos ou kilograms. Eles medem em pounds. Eles falam que você pesa. Quanto que você pesa? O cara fala, ah, eu peso 180 pounds. Eles medem em libras. É uma unidade de peso diferente. Quando ele fala 40 pound gizmo, ele tá falando um aparelho, um trambolho ali, uma engenhoca de 40 libras, né? Quanto que é 40 pounds? Vamos fazer a conversão no Google aqui, só pra gente... Porque a gente é curioso. Como a gente é curioso, vamos ver aqui, ó. Você vai no Google. Você tá lá estudando inglês, aí você viu que o negócio pesa 40 pounds. Você vai no Google, você escreve assim, ó. 40 pounds to kilograms. Bota o KG, né? Aí você aperta e ele vai dizer, ó. 40 pounds, 40 pounds significa 18 kilograms, né? 18 quilos. Então, é uma engenhoca de 18 quilos. Mas a gente traduz como engenhoca o bagulho de 40 libras, né? E aí fala, ó. For over a month. Por mais de um mês. Month é mês. Over a month. Nesse caso, o over quer dizer mais. Então, por mais de um mês, ó. He's been waiting outside the front of the building. Ele tá esperando do lado de fora, lá na frente, do lado de fora do prédio. With some 40 pound gizmo, ó. Com uma engenhoca de 40 libras ou 18 quilos. For over a month. Por mais de um mês. E aí? Não, não, não. Tem o libra que é peso também, tá? Não é libra, né? Não é libra da moeda. É libra do peso, ok? Então, aqui, ó. He said you're smart. Ele falou que você é o bagulho. Exato. Cara, vocês têm as traduções fantásticas, velho. Meire. A Meire. Antes foi o Matheus. Agora foi a Meire. Gizmo é bagulho. E não é bagulho assim, ó. Gizmo. Tradução de gizmo é bagulho. Assim, desse jeito que escreve. Bagulho. Bagulho. Over a month. Over a month. Mais de um mês, tá? Bagulho. Melhor tradução do mundo. Tá? He said. Ele falou. Said é falou, tá? É o verbo. É o passado do ser. Lembra que a gente aprendeu o say ali agora há pouco? I say. Eu digo. He says. He said. Ele diz. E agora he said é o passado, tá? Não é assim, ó. Say ed. Não existe say ed. Tá? É sad. Sad. He said. Ele falou. He said you're smart. Ele falou que você é inteligente. Smart. Esperto. Inteligente. Gizmo parece com bagulho, né? Bagulho. Bagulho. Pra mim agora é bagulho. Bagulho. Pode ser bagulho também. Well. He said you're smart. Ele falou que você é inteligente. E aí ele responde. Well. Well, aqui de tipo. Ah, tem. Né? I like to think so. I like to think so. Eu. Esse like é gostar. Então. Eu gosto de pensar. So é desta maneira. Ou assim. Né? Então, quando ele fala. I like to think so. Ele tá falando. Ah. Eu gosto de pensar que sim. Eu gosto de pensar dessa maneira. Eu gosto de pensar assim. Né? Ó. Ele fala. He said you're smart. Então, o Jay falou que ele era inteligente. E aí o Chris Gardner, né? O Will Smith, ele fala. Well. I like to think so. Eu gosto de pensar que sim. Né? I like to think so. Uma frase muito boa. E aí o cara que tá entrevistando. Ele vai falar assim, ó. And you want to learn this business. You want to learn this business. This business. Esse negócio. No sentido dos negócios que aconteciam lá. Né? Você quer aprender. Não é essa coisa. É o negócio. É o... É o... Eu não sei o que era empresa lá. É o negócio que a empresa faz. O ramo de atuação da empresa. This business. Né? Daria até pra traduzir como esse ramo de atuação. Poderia ser assim também, tá? Ramo de atuação. This business. E aí ele fala, ó. And you want to learn. E você quer aprender. You want to learn. You want to learn. Você quer aprender. Você sempre vai pensar nas estruturas. Ah, mas por que que tem o to? Por que que não é you want to learn? Por que não é, velho? Porque eles não falam assim. Eles falam you want to learn. Você quer aprender. And you want to learn this business. E você quer aprender essa área de negócio. Quer aprender a trabalhar aqui. Quer saber? É uma corretora, né? Você quer aprender um negócio aqui de corretora. E aí ele fala, yes, sir. Sim, senhor. Por favor, I want to learn this business. Eu quero aprender este negócio aqui. Eu quero aprender a falar isso aqui, né? Tu vê que aqui ele fala, you want to learn. E aí ele responde, I want to learn. O que que é wanna? Wanna é a contração de want to. Você pode falar, I want to learn. Eu quero aprender. Ou na fala do dia a dia, você pode falar, I want to learn. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E I want to learn, eu quero aprender. I wanna learn. Tá? Então aqui, I want to learn this business. Na realidade aqui, não tem interrogação aqui. Não é uma pergunta, tá? Esquece essa interrogação aqui. O cara perguntou, and you want to learn this business? Yes, sir. I wanna learn this business. Eu quero aprender esta parada aqui. E aí ele pergunta assim, ó. Essa frase é muito legal também. Have you already started learning on your own? On your own, essa é uma das palavras mais difíceis de falar no inglês pra mim. Own, que é um O e um N no final. Own, on your own, quer dizer por conta própria. Isso aqui você tem que aprender como uma coisa só. On your own, né? Agora, own, own. Difícil falar, né? Own. Have you already started learning? Literalmente, esse have you é outro jeito de fazer pergunta, né? Mas literalmente, se for traduzir o pé da letra, seria Tem você já começado a aprender? Have you already started learning? Have you already started learning? Ao pé da letra. Tem você já começado a aprender? Ou seja, você já começou a aprender? Have you already started learning? Tenta, só internaliza isso aqui. Have you already? Você já started learning? Começou a aprender? Started é começou. Started. Começou. Learning. Aprender. Started learning? Começou a aprender. Have you already? Você já... Quando você aprende a estrutura, vamos supor que você não fica neurótico da gramática, né? E você simplesmente aceita que have you already played a guitar? Você já tocou a guitarra? Have you already studied English? Você já estudou inglês? Você aceita assim de coração aberto que have you already é você já... Aí você aprendeu aqui, aí você pega o diálogo, escuta um milhão de vezes na sua casa até o ponto que você sonha com have you already e aí quando você tá vendo um filme o cara pergunta have you already, blá blá blá. Cara, você assim ó, entende automaticamente. Ok? Então, simplesmente aceite que isto aqui é isso aqui e deu, né? Have you already, né? Aí a pessoa... Ah, mas eu posso usar did you already? Não nesse contexto aqui, que aqui é outro contexto. É isso que eu quero que vocês não... O que eu quero que vocês evitem é ficar nessa coisa. Mas eu poderia falar deste jeito, mas eu... Cara, você aprende um negócio, você aprende a dizer, você já começou a have you already? Fala deste jeito aí. Não fica, ah, mas eu poderia dizer de outra maneira. Provavelmente sim. Em outro contexto, né? Sim, mas se perguntar did you start learning, não encaixaria no contexto, né? Você... Porque aí é outra coisa, daí é uma coisa que já aconteceu no passado. Então, sempre que vocês tentam... Se não for óbvio pra você uma outra maneira de falar, não adianta você ficar querendo descobrir as mil maneiras de falar, né? Você tem que focar só em entender as estruturas e se comunicar usando as estruturas, tá? E aí ele fala assim, ó... Absolutely. Absolutely. Absolutely significa com certeza, né? Ao pé da letra é absolutamente. Mas é com certeza. Em inglês, quando você quer dizer com toda certeza do mundo, você vai falar absolutely, tá? Absolutely. 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 Nem pronuncia muito aquele T no final ali de absolutely, tá? Então, vamos para mais uma parte aqui, ó. Vamos lá. A gente chegou aqui, ó, no 1 minuto e 30. A gente vai agora do 1 e 12 até o 1 e 30. Preste atenção que o foco é o entendimento. Não é saber. Posso usar esta palavra? Posso fazer desse jeito? Cara, né? Que nem a pergunta ali do... Ó... For sure e absolutely tem o mesmo sentido? Sim e não. O que é for sure? For sure é tipo com certeza. Absolutely. É tipo... Também é com certeza. Mas tem uma diferença de nuance entre elas. Entendeu? O absolutely é tipo absolutely. E o for sure é for sure. Mas tem um nuance diferente. Esse nuance, né? Você não vai aprender isso com alguém te ensinando. Você só vai aprender depois de escutar mil vezes o uso de for sure e mil vezes o uso de absolutely. Tem umas estruturas dessas que eu nem sei explicar para vocês. Porque para mim é óbvio. E vai ficar óbvio para vocês quando vocês fizerem muito e muito e muito leis. Se nem se exporem muito ao inglês, né? Então, tenta aceitar o inglês e questionar um pouco menos. Então, vamos lá. Do 1,13 até 1,30, né? 1,30. Vamos lá. Preste atenção. Peraí, vou tirar o chat daqui para não ficar louco. Peraí. Eu espero que so. O Jay diz que você está bem determinado. Ele está esperando fora do front do bairro com algum gizmo de 40 lb por mais um mês. Ele disse que você é inteligente. Eu gostaria de pensar que so. E você quer aprender esse negócio? Sim, senhor. Eu quero aprender esse negócio. Você já começou a aprender de sua própria? Vamos voltar de novo aqui, ó. Arresto. Eu estava, uh, painting my apartment. Você está seco agora? Eu espero que so. Jay diz que você está bem determinado. Ele está esperando fora do front do bairro com algum gizmo de 40 lb por mais um mês. Ele disse que você é inteligente. Eu gostaria de pensar que so. E você quer aprender esse negócio? Sim, senhor. Eu quero aprender esse negócio. Você já começou a aprender de sua própria? Absolutamente. 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 Tá? Então, é. É bem que estavam falando aí no chat. O Absolutamente é mais forte, né? Tipo, o Absolutamente é com muita certeza mesmo. For sure, com certeza. Mas não é tão forte como o Absolutamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Continuando aqui. Né? Aí ele vai falar o seguinte. Estamos indo para o final, hein? Estamos indo para o final. Segura aí. Segura aí na aula. Não saiam da aula, não. Né? Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Jay... Aí o cara vai chamar o outro, né? Jay... E aí o cara... Jay, né? Yes, sir. Sim, senhor. Sim, senhor. How many times have you seen Chris? Né? How many times? Quantas vezes? How many times? Quantas vezes? Have you seen... Você viu... Outra estrutura, né? Na realidade... How many times have you... E aí, essa estrutura que acabou. Quantas vezes você... Né? Essa aqui, ó. How many times have you seen... Quantas vezes você viu, né? Quando você aprende a estrutura inteira, você vai ver que o seu entendimento decola. Por que que ele decola? Porque daí, quando você vê uma estrutura que muda o verbo aqui, né? How many times have you gone pra tal lugar? Quantas vezes você foi pra tal lugar? How many times have you studied... Sei lá o quê. Estudou, sei lá o quê. Quando você pegar a estrutura inteira, na hora que você escuta ela e o cara só muda o verbo que vem aqui depois, é meio que automático o seu entendimento. Então, ó. How many times have you... Quantas vezes você... Aqui é seen. Quantas vezes você viu... How many times have you seen Chris? Quantas vezes você viu o Chris, né? E aí, o cara fala, o Jay. O Jay fala assim, ó. I don't know. Eu não sei. I don't know, né? One too many, apparently. Apparently é aparentemente, né? Agora, one too many é uma expressãozinha, tá? One too many, né? One too many. O que é one too many? One too many é uma expressão pra você dizer assim... É uma expressão usada pra dizer que você bebeu demais, né? Eu até peguei um exemplo aqui com... Deixa eu anotar o exemplo aqui, ó. Eu peguei dois exemplos. É... Ó, esse exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar... Se você falar assim, ó. He had one too many at the bar last night. Então dá pra separar. He had one too many at the bar last night. One too many quer dizer beber demais, tá? Beber demais. Beber demais é ficar bêbado. Então quando tu fala assim, ó. He had one too many... É literalmente... Ao pé da letra. Ele teve one too many at the bar, no bar last night. Na noite passada, né? Ou ontem à noite. Então é... Ele bebeu demais. He had one too many. Ele bebeu demais. One too many beber demais. Se você have one too many, você bebeu demais. Só que no texto, o cara perguntou, how many times have you seen Chris? Quantas vezes você viu o Chris, né? Não é... Não é... Você já viu o Chris. É quantas vezes. How many times have you seen o Chris? Quantas vezes você viu o Chris? I don't know. Eu não sei. One too many. Ou seja, ele usou uma expressão que significa beber demais pra dizer... É tipo beber demais ou beber mais do que deveria, né? Então, one too many. Mais do que devia, né? É como se você falar, I had one too many. Eu bebi mais do que eu deveria. One too many, apparently. Mais do que eu deveria. Aparente many. E aí o velho vai falar assim, ó. Was he ever dressed like this? Ao pé da letra, ó. Ao pé da letra pra vocês. Was he ever? Estava... Ao pé da letra. Estava ele ever alguma vez? Was he ever? Estava ele alguma vez? Dressed like this? Vestido desse jeito? A gente já aprendeu. Dressed, né? Estava ele alguma vez vestido desta maneira? Você vê que ele tá vestido todo errado, né? Olha lá a roupa dele lá. Se você olhar aqui, ó. Olha lá, cadê? Ele tá todo... Tá com tinta na cabeça. Tá tudo zoado a roupa dele, né? Was he ever dressed like this? Alguma vez ele tava vestido dessa maneira? No, né? Ele fala, no. Jacket and tie. Jacket and tie é terno e gravata. Terno e gravata. Agora, é interessante que muita gente sabe terno e gravata assim, ó. Suit and tie. Suit and... Suit... É só um longo. Suit. Suit and tie é terno e gravata. Mas... Eu fui pesquisar isso aqui. Por que que falou jacket and tie e não suit and tie? E aí eu descobri que existe... Eu vou até conferir aqui no Google. Mas olha só. Deixa eu pegar o Google. Cadê o Google? Google. Vem cá, Google. Eu descobri que suit é o terno, mas eles também chamam de... Como é que é? Suit jacket. Isso mesmo, ó. Suit. Se você procurar no Google, suit jacket é o tipo... Não é nem blazer. Eu vi que tem uma diferença entre blazer e suit jacket. Mas a parte de cima do terno, você pode falar suit, você pode falar jacket, você pode falar suit jacket. Aparentemente, se você procurar pra vender, esse é o termo que eles usam, ó. Imagens. Suit jacket. Ó, ó. Tudo isso aqui, ó. Man suit jacket. Velocity suit jacket. Stafford travel wool suit jacket. Navy valley suit jacket. Então, ó. Suit jacket é a parte de cima do terno, mas eu já vi sendo usado só como suit. Eu já vi usar como só jacket, tá? O paletó, né? Paletó. Essas pessoas chicas sabem como tá paletó, né? Então, quando ele fala aqui jacket, não é uma jaqueta. Terno e gravata, é o paletó, né? Jacket and tie. Terno e gravata, né? Jacket, tipo, terno e gravata. Aí, né? O cara falou, ó. Ó, a pergunta é... Was he ever dressed like this? Ele já tava... Ele alguma vez tava vestido assim? Não, não. Jacket and tie. Sempre de terno e gravata, né? First... Aí o cara começa a ler lá a ficha dele e pergunta assim pra ele, né? First in your class. In school. Né? A galera tá falando que suit é o conjunto com a calça. Provavelmente é. Mas fala suit jacket. Por isso que falou jacket. Tá entendendo? Por isso que ele falou jacket. É uma suit jacket. Jacket and tie. Então, vamos lá. Mas assim, o sentido aqui é terno e gravata. No sentido assim, ele sempre tá vestido de terno e gravata. Com a calça, né? Com o terno, com tudo certinho. Né? E naquele dia ele não tava. Então, ó. First in your class. In school. Literalmente. Primeiro na sua turma. Na escola. Detalhe muito importante aqui. Class. Tá? Você vai ver que class, em alguns casos, é a aula. Em alguns casos, é turma. Vai ter um caso aqui logo em sequência. Cadê? Mais pra baixo aqui. Né? Que o class tem um sentido diferente. Então, você sempre tem que entender pelo contexto. First in your class. Primeiro na sua turma. In school. Na escola. Ele foi o cara que te pôs as notas mais altas. Aí o cara pergunta. High school. High school. Ensino médio. Tá? High school. E ele fala. Yes, sir. Eu fui o primeiro da minha turma no high school. Tá? O cara... A blazer is a type of jacket resembling a suit jacket. É. Exatamente isso. Suit jacket. Então, ó. Ele pergunta. Vamos contextualizar aqui. Esquece o suit and jacket tie agora. First in your class in school. Primeiro da sua turma na escola. High school. Yes, sir. Na ensino médio? Sim. E aí o cara pergunta assim, ó. How many in the class? Porque ele quer saber. Tá, você foi o primeiro. Mas quantos tinha na aula, né? Quantos tinha na turma? How many in the class? Quantos na turma? Quantos tinha na turma? Twelve. Doze. Ele fala. Tinha doze. E aí ele fala. It was a small town. Era uma cidade pequena. A small town é uma cidade pequena. Town, cidade. Então, era. It was. Era. It was significa era. Era uma cidade pequena. E aí ele fala assim. I'll say. I'll say é tipo assim. Se era. Né? Com certeza era. É quando você quer, tipo, confirmar uma coisa. Eu até peguei. Deixa eu ver se eu peguei uns exemplos extra com I'll say, né? Porque literalmente, I'll say é a contração de I will say. Isso aqui é literalmente eu vou dizer. Mas não é. O que ele quer dizer? Eu vou dizer. I'll say. Ele tá dando uma... Ele tá dizendo. Oh, com certeza era. Se era. Né? Ele fala. It was a small town. Ele fala. I'll say. Alguém pensou. O áudio. O áudio tá bom, né, gente? Acho que tá bom aqui. Não tá? Ou baixou o áudio? Algum de vocês aí falou. Não, o áudio deu uma diminuída. Fala aí no chat se o áudio tá normal ou tá tudo. Eu acho que tá tudo bem. Acho que tá tudo bem com o áudio. Eu não baixei aqui, não. Tá? Então, I'll say. Deixa eu pegar os exemplos com I'll say aqui que eu anotei pra vocês. Né? Mas é isso aí. Ó, esse aqui é bem legal. Does he eat a lot? Isso aqui significa. Ele come muito? Does he? Ele é uma... O does é pra fazer pergunta. Does he eat a lot? Ele come muito? Né? E aí você responde. I'll say. Você tá dizendo. Ó, com certeza. Ou se come. Né? Does he eat a lot? I'll say. Opa, come? Ou com certeza. Ou se come. Tá? Então aqui é a mesma coisa, ó. It was a small town. Ah, era uma cidade pequena. Ele tá justificando que ele falou que só tinha 12 pessoas na aula. E aí o véio fala. I'll say. É, com certeza era pequeno, né? Se era. Né? E aí ele diz assim, ó. But, but, presta atenção, ó. I was also, eu fui também. I was also, eu fui também. Also é também. First in my radar class in the Navy. Tá? Ó. Eu fui primeiro na minha radar class. Radar class é a turma de radar. Tá? A gente traduziu como curso de radar. Porque é isso que ele quer dizer. Ele tinha um curso de radar. Ou uma turma que estudava radar. Radar. De radares, né? In the Navy. Navy é a marinha. Então ele fala, ó. O cara meio que... Ah, mas você foi o primeiro na tua turma porque era só 12 pessoas. Ele fala assim, but, porém, I was also, mas eu fui também, first in my radar class in the Navy. Primeiro no meu curso, na minha turma de radar, né? In the Navy. Na marinha. Na marinha. E aí ele fala, ó. And... Opa. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ele fala, and that was... E essa foi... And that was a class of 20. Uma turma de 20. A class of 20. Uma turma de 20 pessoas. Então ele tá dizendo, cara, ó. Mas lá no high school era só 12, né? Vocês são os reis da tradição, né? Lá no high school era 12. Mas lá na minha radar class in the Navy, na minha turma de radar, no meu curso de radar na marinha, era uma... Era, né? That was a class of 20. Essa era uma aula com 20 pessoas, né? E aqui pra reforçar as traduções da aula de hoje, all say é o pode crer. Pode crer. Então a gente aprendeu como é que era. Primeiro, all say, pode crer. A gente aprendeu também o gizmo, que é o bagulho. E teve mais uma que eu não lembro qual que era a tradução incrível. Acho que era do... Ah, do Matheus. My being here, minha presença aqui, né? Continuando. Ah não, chegamos aqui, ó. Chegamos aqui, chegamos aqui. Estamos quase no finalzinho. Vamos pegar aqui agora, ó. Vamos ver de novo. Até o 2 e 3. Do 2 e 3, né? Quer dizer... Do 1 e 30 ao 2 e 3. Vamos lá. Vamos lá, moçada. Preste atenção aí nas paradas do Raider class. First in my class. High school, etc. Vamos lá, ó. Do 1 e 30. Vou botar até um pouquinho antes. Vambora, vambora. Preste atenção. Você já começou a aprender de sua própria? Absolutamente. Jay. Sim, senhor. Quantas vezes você viu, Chris? Não, não sei. Uma de muitas, aparentemente. Você nunca se vestiu assim? Não. Não. Jacket e tia. Primeiro na sua classe. Na escola? Na escola? Sim, senhor. Quantas na escola? 12. É uma cidade pequena. Eu diria. Mas eu também estava primeiro na minha classe radar na Nave, e isso foi uma classe de 20. Vamos de novo, vamos de novo. Esse foi bom, hein? Esse foi bom, hein? Vamos lá. Jair. Sim, senhor. Como vezes você viu Chris? Não sei. Uma das muitas, aparentemente. Você nunca se vestiu assim? Não. Não. Jacket e tia. Primeiro na sua classe? Na escola? Na escola? Sim, senhor. Quanto em sua classe? 12. É uma cidade pequena. Mas eu também estava primeiro na minha classe radar na Nave, e isso foi uma classe de 20. Melhorando, né? Está melhorando, está melhorando. Até eu estou aprendendo, até eu estou aprendendo, até eu estou voando aqui, né, com o meu listening. Vamos lá. Vamos continuar, vamos continuar. Entendimento está melhor. Vamos lá. Estamos indo para o final, estamos indo para o final. Aí ele vai falar assim, ó. O Chris Gardner vai falar assim, ó. Literalmente, posso eu dizer alguma coisa? Can I say? Posso eu dizer something? Alguma coisa? Can I say something? Posso dizer alguma coisa? Pode dizer uma coisa? E aí ele fala assim, ó. Preste atenção aí, pessoal. I'm the type of person. Eu sou o tipo de pessoa. I'm the type of person. I'm the type of person. Eu sou o tipo de pessoa. If you ask me a question. Ask. É fazer uma pergunta. Ask me a question. É literalmente fazer, perguntar. Ask me a question. É perguntar-me uma questão. Ask me a question. Perguntar-me uma questão. Ou seja, fazer uma pergunta. If you, if you, se você. If you ask me a question. Se você me fizer uma pergunta. Se você me fizer uma pergunta. And I don't know the answer. And I don't know the answer. E eu não souber a resposta. Então, I'm the type of person. If you ask me a question. Se você me fizer uma pergunta. And I don't know the answer. E eu não sei a resposta. I don't know the answer. The answer é a resposta. E eu não sei a resposta. I'm gonna tell you. Eu vou te falar. Aqui a gente tem I'm gonna. Né? I'm gonna. O que que é I'm gonna? I'm gonna. É eu vou. Tá? Eu vou. É a mesma coisa que I'm going to. Né? O que que é I'm going to? É eu vou. É a mesma coisa que I will. O que que é I will? É eu vou também. Eu vou assim. É o futuro, tá? Não é eu vou de eu vou em tal lugar. É o futuro. Então, por exemplo. I'm gonna. I'm gonna study. Eu vou. Estudar. Tá? I'm gonna study. Eu vou estudar. I'm going to. Study. Mesma coisa. Eu vou estudar. Ok? I will study. Mesma coisa. Eu vou estudar. Ai, mas tem um professor falando que I'm gonna. É tal contexto. E I will. É sei lá o que. Véio. I'm going to. I will. I'm gonna. Tudo a mesma maneira de você falar. Eu vou fazer sei lá o que. Tá? Então, no texto ele falou. I'm gonna tell you. Tell you é contar pra você. Falar pra você. Então, I'm gonna tell you. Eu vou te falar that I don't know. Que eu não sei. Então, você vê como o inglês é tosco? É tosco. É só coisa de estudar. I'm the type of person. Eu sou do tipo de pessoa. If you ask me a question. Se você me perguntar uma questão. Se você me fizer uma pergunta. And I don't know the answer. E eu não sei a resposta. I'm gonna tell you that I don't know. Eu vou falar pra você que eu não sei. But. Porém. Porém. I bet you what. Bet. É apostar. Bet. Apostar. Quando ele fala. Isso aqui é tipo uma expressãozinha. I bet you what. Eu aposto com vocês. I bet you what. What é que. Não dá pra ver. Eu aposto com você que. Seria tipo assim. Eu aposto com vocês que. Seria uma boa tradução. Eu aposto com vocês que. Inventei agora essa tradução. Ficou interessante. Vou deixá-la aqui. I bet you what. Eu aposto com vocês que. Eu aposto que. Cadê a cor certa? Tá aqui. Eu aposto com vocês que. Vou botar uns três pontinhos. Eu aposto com vocês que. I know how to find the answer. Olha só. Eu sei como encontrar. Know. Saber. How. Como. Find. Encontrar. Answer. Resposta. Aí você aprende a frase inteira. I know how to find the answer. Tá? Isso aqui é outra estrutura. Que você tem que aprender. I know how to. Eu sei como. Blé. I know how to find the answer. Eu sei como encontrar a resposta. I know how to learn English. Eu sei como aprender inglês. I know how to go there. Ir lá. Eu sei como ir lá. Né? I know how to. Qualquer verbo depois que você quiser falar. Tá? E aqui é I know how to find the answer. Eu sei como encontrar a resposta. And I will find the answer. E eu vou. Olha aqui ó. I will. Eu vou. O que? Find. Encontrar. I will find the answer. Eu vou encontrar a resposta. Vamos contextualizar. Vou terminar aqui ó. Essa parte. É a penúltima parte hein. Fiquem aqui. Não vão embora. Vamos até o final dessa jossa. Is that fair enough? Fair enough é aceitável. Né? Por exemplo assim. Se eu falar pra você assim ó. Tem uma frase que é. If you want to waste your time. If you want. Por exemplo. If you. Isso aqui é um exemplo que eu peguei. If you want to waste your time. Que é isso aqui ó. Eu vou explicar o fair enough pra vocês. Fair enough. Se você quer gastar o seu tempo. If you want to waste. Não é waster. É waste. Waste é desperdiçar. Se você quer desperdiçar o seu tempo. Se você quer gastar o seu tempo. Fair enough. O que é fair enough? É tudo bem. Eu entendo. Né? Eu aceito. Fair enough. É tipo. Tudo bem. Eu aceito. É. Deixa eu traduzir. Porque é uma mistura de. Eu entendo e aceito isso aí que tá acontecendo. Tá? É o nosso tudo. Beleza. Beleza. Eu entendo. Não quer dizer que eu concordo. Mas eu entendo. Fair enough. If you want to waste your time. Você quer gastar o seu tempo. Desperdiçar. Tudo bem. Fair enough. But don't waste mine. Mas não gaste o meu. If you want to waste your time. Fair enough. But don't waste mine. Mas não gaste o meu. Tá? Fair enough. Beleza. Eu entendo. É isso aí. Então aqui ele pergunta ó. I know how to find the answer. Ele não pergunta. Ele fala né. I know how to find the answer. And I will find the answer. Eu sei como encontrar a resposta. E eu vou encontrar a resposta. Is that fair enough? É isso. Ok. Aceitável. Justo. Fair enough. Tá beleza isso aí pra você? Is that fair enough? Tá beleza sim? Né. É ok. Você entende isso? E aí agora vamos voltar para o texto. Tá? Ó. Mais uma parte do texto. Agora a penúltima parte. Do 2 e 3 até o 2 e 25. Tá? Tudo que a gente viu aqui ó. I'm the type of person. If you ask me a question. And I don't know the answer. I'm gonna tell you that I don't know. But I bet you what. Mas eu aposto com vocês que I know how to find the answer. And I will find the answer. Is that fair enough? Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar o tempo aqui certinho. 2 e 3. 2 e 25. Essa aula tá frenética, né? Porque senão não vai dar tempo. Vamos lá. Penúltima parte. In the Navy. And that was a class of 20. Can I say something? I'm the type of person. If you ask me a question. And I don't know the answer. I'm gonna tell you that I don't know. But I bet you what. I know how to find the answer. And I will find the answer. Is that fair enough? Is that fair enough, né? Tem uma coisa legal nessa segunda, nessa cena. Que na hora que ele fala I'm gonna tell you. Ele fala I'm gonna tell you. I'm gonna. Ele nem fala I'm gonna. Ele fala I'm gonna. Ele tipo assim. I'm gonna. Ele fala assim. I'm gonna tell you. É I'm gonna tell you. Só que como eles falam rápido. Esse I'm gonna vira I'm gonna tell you. I'm gonna. I'm gonna. I'm gonna tell you. I'm gonna tell you. Quer ver? Vou tocar aqui. Você vai ver. Vou até botar aqui. Presta atenção como ele fala. Isso aqui não existe, tá? Nem escrito. Você pode escrever assim, ó. I'm gonna tell you. Porque é assim que é escrito. I'm gonna tell you. Só que o som é isso aqui, ó. I'm gonna tell you. I'm gonna. I'm gonna tell you. Quer ver? Vou pegar aqui, ó. Vamos achar a parte da I'm gonna tell you. Só pra vocês verem. I don't know the answer. I'm gonna tell you that I don't know. Viu, ó. I'm gonna tell you that I don't know, ó. Vê. Presta atenção como ele fala. I'm gonna. If you ask me a question and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. Viu, ó. I'm gonna tell you. I'm gonna tell you that I don't know, tá? Então vamos lá. Última parte. Última parte. Última parte da aula de hoje. Pra gente acabar, fique com a gente até o final. Principalmente quem não sabe como receber o material de estudos, que é esse PDF aqui e tudo mais, eu vou falar no final, tá? Então olha só, vamos lá. Última parte é essa aqui, ó. Que é a parte mais legal de todas. O véio fala assim, ó. Chris. Chris. What would you say? O que você diria? What would you say? Isso aqui é o que você diria. Aqui é aquele would que a gente viu lá no começo da aula, né? Do diria, né? Quando, por exemplo, assim, ó. Opa, cadê? Não é aquele would do explicar-se, do desejo, né? Mas é aquele would, por exemplo. Se você falar assim, I say, eu digo, né? Se eu falar I would say, eu diria, tá? I say, eu digo. I would say, eu diria. Então é esse diria. E ali é what? É uma pergunta, então tem que inverter a ordem. What would you say? Isso aqui significa o que você diria, tá? Pra fazer uma pergunta aqui no caso. What would you say? O que você diria? Por que tem o would aqui? Porque é o diria. Would you say? Você... Que é assim, ó. Basicamente é assim, ó. You would say é você diria afirmação. Would you say é você diria pergunta, tá? Não é sal, é say, né? You would say? Você diria. Uma afirmação. You would say something. Você diria algo, né? Would you say... Você diria, não sei o que, não sei o que. Então aqui... What would you say? O que você diria, né? What would you say? O que você diria? If a guy... If a guy... Se um cara... A guy é um cara. If a guy... Se um cara... Walked in... Walk in... Não é walked in. Walk in... Walk in... Walk é andar. Walk in... É você andar pra dentro de algum lugar. É você entrar em algum lugar, tá? Walk in... Entrar, né? Walk in... If a guy... Walk in... Se um cara entrar for an interview para uma entrevista... Entrevista é interview. Mas normalmente eles não falam esse T aqui. Em vez de falar interview, eles falam interview. Interview, em geral, né? Como se fosse interview. Interview. Mas tem o T, tá? E você pode falar interview que não tem problema nenhum, tá? Então aqui, ó. What would you say? O que você diria? If a guy... Se um cara... Walk in for an interview. Entrar, walk in for an interview para uma entrevista. Without a shirt on. Sem uma camisa, tá? Shirt... É uma camisa, uma camiseta. A shirt, tá? Without é sem. Então, without a shirt. Sem uma camisa. On. O que é esse on aqui? O que é esse on aqui perdido? On... On... Indica que o cara tá vestindo a camisa, tá? Without a shirt on. Quer dizer, sem estar vestindo uma camisa. Sem estar vestindo uma camisa. Esse on... É que é assim, ó. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Eu vou explicar assim, ó. Se você tem uma roupa on... Essa roupa tá on you. Ela tá em você. Você está vestindo essa roupa. Entendeu? Você pode falar assim... He... Vamos pegar. I have a shirt... A shirt on. A shirt é uma camiseta, tá? Quando você fala assim... Eu tenho uma camiseta on. Esse on é tipo em você. Está sobre você. Então, literalmente, isso aqui é... Eu tô usando uma camiseta. Tá? Eu não sei diferente de camisa e camiseta. Então, dane-se. I have a shirt on. Eu tenho uma camisa on. Eu tenho uma camisa em. Uma camiseta. Né? Eu tô usando uma camiseta. I have a shirt on. I have a shirt on. Tá? Então, quando ele fala... Entendeu? I have a shirt on. Ou ele tá usando uma camiseta, né? Ou ele tá usando uma jacket, né? Que era do terno. Jacket. Suit jacket. He has a jacket... A jacket... A jacket on. Né? Ele tá usando uma... Uma jacket. Tá? Tipo um blazerzinho assim. Uma jaquetazinha. Jacket. Tá? Então, você tem alguma coisa on em você... Falando de roupas... É que você tá usando a roupa. Então, ó... What would you say... O que que você diria... If a guy... Se um cara... Walk in. Entrar for an interview. Para uma entrevista. Without a shirt on. Sem uma camiseta on. Ou seja... Sem uma camiseta nele ali. A camiseta tá nele. Sobre ele. Tá? And I hired him. E eu contratasse ele. O verbo contratar em inglês é hire. Se você hire... Hire alguém. Você contrata alguém. E aí ele fala... I... Né? And I hired... Hired him. E eu contratasse ele. Né? Aí você me pergunta assim... Hired him. Mas ele, Mário... Ele não é he. Não devia ser... I hired... E o hired tá no passado, né? Contratasse. Não devia ser... I hired he. Porque é ele. Eu contratasse ele. Não. Porque quando... O ele... O ela... Isso aí na gramática chama de pronome. Sofre a ação. Não é... Ele não está fazendo a ação. Ele sofre a ação. Ele é o objeto da ação. Aí você não vai falar he. Você vai falar him. Esse him aqui é ele. É o ele que está sofrendo a ação. Né? Então se fosse assim... Ele contrata ele. Né? He... Hire... Ele contrata ele. Him. He hired him. Ele contrata ele. Você não pode falar... He... Hire... He. Não dá. Esse he está fazendo a ação. Então é he. Esse hire é o verbo. Contratar. He hired... Ele. Him. Né? Esse aqui é o ele de... É o ele pronome que faz a ação. Esse é o m pronome que... Eu não sei as gramáticas, né? Eu sou burro de gramática. Somos todos burros. Mas eu sei explicar. É o que sofre a ação. He hired him. Ele contrata ele. No texto é... And I hired... Com o passado. Eu contratasse ele. Contextualizando. What would you say? O que você diria? If a guy... Se um cara... Walking for an interview... Entrar para uma entrevista... Without a shirt on... Sem uma... Sem estar vestindo... Uma camiseta... Né? É. Pera aí. Ali eu escrevi errado, né? Eu escrevi... He hired him. Foi isso que eu escrevi? Não, é. He hires him. Apaga. Apaga. Isso aqui faz parte do... Todos somos burros, né? Bugou meu cérebro. Aqui no he... É... He hires, tá? He hires him. Seria só se fosse... I hire him. Aí sim, tá? Então ali que eu escrevi... Sem o S... No terceira pessoa... Tem o S. Ainda bem que tem vocês aí... Para salvar... Salvar-nos... Dos somos todos burros, tá? Mas agora voltando, ó. If a guy walk in for an interview... Without a shirt on... Se um cara entrar para a entrevista... Sem uma camiseta... And I hired him. E eu contratasse ele. Ou... E eu o contratasse. Né? E aí... What would you say? O que que você diria? O que que você diria? E aí ele vai dizer assim, ó... He must have had on some really nice pants. He must have... He must have had on. Preste atenção nessa frase. Preste atenção nessa frase aqui... Que é a frase mais complexa do texto, tá? Olha só. Isso aqui, ó... He must have, tá? É a contração de he must have. Isso aqui quer dizer... Ele devia, tá? Sabe quando a gente vai falar assim, por exemplo... Ah, eu não fui na festa. Mas deve ter sido muito legal, né? Inclusive, essa frase aqui... Eu até conversei com o Leonardo Leite antes... Porque é uma frase difícil de explicar. Mas é, por exemplo, assim... Eu não fui na festa ontem, né? Mas deve ter sido ou devia ter... Deve ter sido muito legal, né? Deve ter sido muito legal. It must have... Como é? It must have... Deve ter sido. It must have been, né? Really cool. Isso aqui, ó... It must have been... É... Deve ter sido. A gente fala isso em português, né? Deve ter sido. It must have been. E aí você pode contrair aqui, ó... E falar... It must have been. Must have. Must have been. It must have been... Deve ter sido. Muito legal. Ele deve ter ido pra casa. Como é que você vai falar? He must have been... He must have gone home. Né? He must have... He must have gone home. Ele deve ter ido. Vamos contrair agora. Agora... He must have gone. He must have gone home. Ele deve ter ido. Tá? Então esse... Must have... Quando você fala... Must have... É deve ter. It must have been cool. Né? Deve ter sido muito legal. He must have gone home. Ele deve ter ido pra casa. E aqui no texto... He must have... Have... Hat on. Esse... Lembra que a gente aprendeu que se você have... Né? Uma camiseta... Ó... Vou usar o português aqui. Uma camiseta on. Né? Significa que você tá vestindo uma camiseta. Lembra? Have... Uma roupa on. É estar vestindo uma camiseta. Né? Have... A shirt on. É estar vestindo uma camiseta. Sério. Então juntou aqui, ó... He must have... Isso aqui é bem difícil de explicar. Bem difícil de explicar. Ele deve... Né? E aqui é... Hat on. Se have... Ó... Preste atenção. Isso aqui vai ser difícil de explicar, mas a gente vai conseguir. Have... A shirt on. É... Have on. Uma roupa. É ter... Tá com uma roupa vestida. Só que ele usou no passado. Ele usou hat on. Né? Na realidade não é nem no passado. É porque o verbo tem que vir no participio aqui. A moral é que esse hat on... Tá se referindo... A estar vestindo uma camiseta. Então quando ele fala... He must have hat on... Ele tá falando... Ele devia tá vestindo. Ele devia tá vestindo. Fez sentido? Pegaram? He must have hat on. Ele devia tá vestindo. He must have... Ele deve tá... Ou ele devia tá... Hat on. Né? Ter ali no corpo dele. Estar vestido. Então he must have hat on. Ele devia tá vestindo. Escreve no chat se fez sentido pra vocês. Mesmo que ficou um pouco confuso. É confuso... Assim... Até pra mim é confuso de explicar. Né? Essa estrutura aqui. Porque eu entendo ela perfeitamente. Olha lá. Alguém lembrou. Alguém lembrou. O Leo tinha me falado disso aí. Né? It must... É uma música, né? Que é isso aqui. Outro exemplo bom, né? It must... It must have been love. It must have been love. Né? Encontrar aqui. Deve ter sido... Amor. Né? Ó, o cara lá ficou muito louco. It must have been love. Deve ter sido amor. He must have had on. Ele devia tá vestindo. Né? Got it. A maioria de vocês pegou. Should have é mais um conselho. You should have gone. You should have done this. You should have... Você devia ter feito isso. You should have done this. É diferente de... He must have done this. Ele deve ter feito isso. Você tá supondo algo. Tá? A diferença, por exemplo... Ó, vamos pegar aqui. Né? É... You should have done this. Você devia ter feito isso. You should have done this. Você devia ter feito isso. Né? Agora... Vamos botar... Vamos botar... He aqui. He should have done this. Ele devia ter feito isso. É meio que um conselho. Né? Agora... He must have done this. É uma suposição. Ó, ele deve ter feito isso. He must have done this. Ele deve ter feito isso. He should have done this. Ele devia ter feito isso. É mais assim... Pô, ele devia ter feito isso. É mais um... Algo que você acha que ele devia ter feito. Aqui é algo que você supõe que foi feito. Então... He must have had on. Ele deve... Né? Tá supondo. Ó, devia estar... Não no sentido de conselho. Eu acredito que ele tava vestindo. E aí ele fala... Some really nice pants. O que que é pants? É calças. Calça. Calça de vestir. Então... Some... Literalmente. Alguma muito... Really... Em alguns contextos é muito. Então... Algumas... Algumas muito... Algumas muito legal calças. Ou seja... Uma calça muito massa. Né? Ó. He must have had on. Ele devia estar vestindo... Meu Deus. Tá... Deixa eu arrumar isso aqui. Aqui. Ele devia estar vestindo... Some really nice pants. Umas calças muito legal. Né? Contextualizando aqui, ó. Ele falou... Que que se diria... Se o cara entrasse... Com uma camiseta toda rasgada... Toda zoada. Aí o cara pensa e fala... He must have had on. Ele devia estar vestindo... Some really nice pants. Uma calça muito legal. Por isso que você contratou ele. Tá? Must have. É só falar must... E botar um v depois. Must have. Must have had on. Você quer falar isso aqui? Você vai falar... Tenta falar pausado assim, ó. He must have... Had on. Had on. He must have had on. He must have had on... Some really nice pants. Ok? Vamos então agora... Ó. Finalzinho do diálogo. Chris, what would you say... O que você diria... If a guy walk in for an interview... Without a shirt on. Se um cara entrar na entrevista... Sem uma camiseta... And I hired him. E eu contratasse ele. What would you say... He must have had on... Ele devia estar vestindo... Some really nice pants. Umas calças muito legal. Vamos pegar agora... Vou tocar o finalzinho do diálogo. Vamos tocar o finalzinho do diálogo. E depois a gente toca todo o diálogo. Vou tocar uma vez o final do diálogo. Depois a gente toca todo o diálogo. Todo o diálogo. E aí depois que eu tocar todo o diálogo... Vocês escrevem aí no chat... De 1 a 10... Qual foi a nota da aula. De 1 a 10. Só depois... Que eu tocar o diálogo inteiro. Então eu vou tocar o final... Depois o diálogo inteiro. Depois vocês botam a nota aí. Vamos lá. But I bet you what... Vamos agora escutar o diálogo inteiro... Inteiro. Desde o começo, tá? E aí depois vocês botam no chat aí... De 1 a 10... A nota da aula. Né? Cris Gardner. 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 Pleasure. I've been sitting out there for the last half hour... Trying to come up with a story... That would explain my being here... Dressed... Like this. And... And I wanted to come up with a story... That would demonstrate qualities... That I'm sure you all admire here. Like... Like... Earnestness. Or... Diligence. And... Team plane. To... Something. And I couldn't think... Of anything. So the truth is... I was arrested for failure to pay parking tickets. Parking tickets? What? And I ran all the way here from the Polk station. The police station. What were you doing before you were arrested? I was, uh... Painting my apartment. Is it dry now? I... I hope so. Jay says you're pretty determined. Oh, he's been waiting outside the front of the building with some 40 pound gizmo for over a month. He said you're smart. I'd like to think so. And you want to learn this business? Yes, sir. I want to learn this business. Have you already started learning on your own? Absolutely. Jay. Yes, sir. How many times have you seen Chris? No, I don't know. One too many, apparently. Has he ever dressed like this? No. No. Jacket and tie. First in your class? In school? High school? Yes, sir. How many in the class? Uh, twelve. It was a small town. I'll say. But I was also first in my radar class in the Navy, and that was a class of 20. Can I say something? Um, I'm the type of person. If you ask me a question, and I don't know the answer, I'm gonna tell you that I don't know. But I bet you what, I know how to find the answer, and I will find the answer. Is that fair enough? Chris, what would you say if a guy walked in for an interview without a shirt on? And I hired him, what would you say? He must have had on some really nice pants. Yeah, I'm gonna go right there. Oh my gosh. �� De e-mail da aula. Aonde que tá? Link na descrição. Então, você vai na descrição. Eu vou colocar no primeiro comentário também, tá? No primeiro comentário. Depois eu coloco, tá? Então, na descrição tem a lista de e-mail da aula. Tem o canal no Telegram também. Que nem falo na aula de lei. Telegram. Você pode entrar no canal do Telegram. Você pode cadastrar. E a gente vai mandar os materiais pra vocês. E avisar vocês também de todas as aulas. Então, assim, ó. Não deixa de cadastrar. Que daí a gente manda. Chega lá no seu e-mail. O PDF, o áudio e tudo mais. Então, pessoal. Esta foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. A aula vai ficar gravada no YouTube. Provavelmente, daqui pra frente. A partir da quarta, quinta aula. As aulas não vão ficar mais gravadas. Provavelmente, o nosso plano é o seguinte. As primeiras aulas vão ficar gravadas no YouTube. As primeiras três, quatro, cinco. Vão ficar gravadas. Você vai receber os materiais. E aí, depois, no futuro. As aulas vão ficar, tipo, uma semana no ar. Então, você vai poder. Você vai poder entrar. Você vai poder estudar. A aula vai ficar uma semana no ar. Mas aí, a gente tem planos. Isso é planos. De lançar, tipo, um curso completo do inglês com filmes e séries. E também da Érica e do Léo. E aí, você vai pagar uma taxinha lá. E você vai poder acessar o curso completo. Mas, você vai poder ver as aulas de graça no YouTube. Este é o nosso plano. Mas, as primeiras aulas ficarão no ar. Então, a primeira vai ficar. E assim, você vai poder sempre ver as aulas. Ah, eu não quero o curso completo. Não tem problema. Você pode ver as aulas no YouTube toda semana de grátis. Só que elas não vão ficar pra sempre. Então, eu recomendo que você veja a aula ou ao vivo ou veja a gravação. Mas, veja naquela semana. Porque, depois, vai sair do ar. Essa não. Essa vai ficar no ar. Beleza? Isso aqui são só os planos. Eu não tô nem escondendo de vocês os nossos planos. Esses são os planos. Então, cadastra na lista de e-mail. Um grande abraço, pessoal. E a gente se vê na próxima aula. Semana que vem. Cadastra na lista e você vai receber. Semana que vem tem a aula da Érica. Tem a aula do Léo. Tem mais outra aula minha. Então, é isso aí. Cadastra que aqui é a nossa escola de inglês online. Gratuita que você pode... Tem os cursos pagos também. Mas tem o gratuito que você pode ver toda semana no YouTube. E, em breve, teremos também aulas de pronúncia. Estamos planejando aí com um professor novo. Muito louco. Que ele vai trazer umas aulas de pronúncia. Um grande abraço. E a gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal.